Gabriel, vamos cantar as mãos de trabalho agora? Vamos, vamos cantar agora. Ó, você quem quis assim, Carlos e Gabriel, sobe o som que a rola ou oi, tá no CD deles? Tem que te dar carinho, você me ligou Tem que te dar amor, você me eslobou E agora, pra você, pronto, passo, agora Tem que te ligar, você me cortou Tem que te explicar, você não deixou E agora, me diga se eu sou capaz Fazer feliz Naquele dia, quando aconteceu Você foi embora Sem dizer adeus Tem que te dar carinho, você me ligou Tem que te dar amor, você me eslobou E agora, pra você, pronto, passo Tem que te ligar, você me cortou Tem que te explicar, você não deixou E agora, me diga se eu sou capaz Fazer feliz Tem que te dar carinho, você me ligou Tem que te dar amor, você me eslobou E agora, pra você, pronto, passo Tem que te ligar, você me cortou Tem que te dar amor, você me eslobou E agora, me diga se eu sou capaz 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 Fazer feliz Tem que tecer켓 Tem que te dar amor, você me eslobou E agora, pra você, pronto, passo Tem que te ligar, você me cortou Tente te explicar, você não deixou E agora, me diga se eu sou capaz de fazer feliz Tente te dar carinho, você me livrou Tente te dar amor, você me soltou E agora, pra você, quando tu faz Tente te explicar, você me plantou Tente te explicar, você não deixou E agora, me diga se eu sou capaz de fazer feliz Tente te explicar, você não deixou